A companhia Vivian Lazerini for Kids! Vamos lá! Ho, ho, ho! Tudo que eu quero é te louvar, Senhor. Ho, ho, ho! Tudo que eu quero é te louvar, Senhor. Eu vou cantar uma canção pra alegrar o seu coração. O que eu quero é falar que tudo que eu quero é te adorar. Ho, ho, ho! Tudo que eu quero é te louvar, Senhor. Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Com os meus pés louvarei ao Senhor Com minhas mãos louvarei ao Senhor Com o meu corpo louvarei ao Senhor Com minha voz eu canto assim Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Porque Ele é reto em todos os seus caminhos Sua palavra habita em mim E nos meus lábios está o louvor Pulo, aplaudo, danço e canto assim Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Oh 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 Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Oh 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 Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Tudo que eu quero é te louvar, Senhor Tudo que eu quero é te louvar, Senhor 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 Te louvar, Senhor